Flava gang desde sempre, real nigga desde o ventre Rap nas colunas mas essa gatuna só me roça com a dança do ventre Mesmo com anestesia sentes, nigga eu sou uma estrela cadente Eu não sei porque é que tu mentes, bifa é só pra ter fama urgente O mundo julga o que um gajo faz, odio hoje em dia, a brada tá demais Eu não sinto nada por essa miúda, quando eu preciso ela me satisfaz Então tanto faz, nigga eu tô na paz, meu flow é tão doente Tenho que tomar antirretrovirais, nada de novos amigos isso evito Faço levantamentos no banco enquanto tu levantas manguitos Rap é minha praia, se tu nadas aqui te dou pirulitos Nigas querem guerra e eu evito, eu não acredito Discussão de homem, tô pra verem quem é o mais bonito Para o quê? Cala o quê? Rappas tão a fazer espetáculos mais de karaokê Sou uma miragem tipo no deserto do saraokê Competição cadê? Eu não tô a ver Vou bater até, dois mil e ué, tô a rima bué Quando subo no palco a plateia vibra mais que um tele-electo Tem uma na pra minha vida, que é cheia de bonita Aqui eu como e despeço enquanto tu ficas a maior bandida E é uma roupa da gang, não temos tempo para fakes Vamos no work everyday para tomar conta do gang, yeah Eu e o meu niga, não vamos pro top, então não temos tempo pra host Mas buena pulou Oi e a minha gang, vamos atrás de toda uma fucking dough, yeah Eu e o meu niga, não vamos pro top, então não temos tempo pra host Mas buena pulou Oi e a minha gang, vamos atrás de toda uma fucking dough, yeah Eu já tô bem lapidado, mas o meu é na taça é bruto Baby, de lado é broca, entro nas curvas dela enxuto Ela me toca num saxofone tipo o Nanuto Fumo no ar do charuto, estilo abacano, tá baril Andreskills pra rapper do ano, não obrigado, eu tô ativo Nananã, isso é blá blá blá, só quero larjan Tô aqui forever, mas sem a maçã e sem o Adão Nós tamo a correr, game é causa dão Quando chego ela puxa o zoom Fofoqueiros falam da minha vida, muito zum 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 Se toca aí na família, vai ver mais pretos do que holodum, yeah Tudo que lanço é hit, tudo que canto é elite Não sou da elite, mas ando com tropas de elite Puma beats, tipo dos videoclipes Pausado com figura, vendo rappers que só fazem figura triste O enampula pro povo pula, cuspo coca pura Isso nebula, enquanto a beat dança ula ula Nem vale a pena tentar seguir a adrena Não fazes falta pra mim, te digo vai Tipo eu sou dos calema Não se brinca com leão na selva, nem com gladiador na arena Eu tô no hood, sem Hollywood Sou uma estrela de cinema Em primeiro a família, esse é o meu lema Demona pra minha vida Clique cheia de bonitas Aqui é o que eu me dispenso enquanto tu ficas amando a bandida E é uma roupa da gang Não temos tempo para fakes Vamos no work everyday para tomar conta do gang, yeah E é uma nigga, nós vamos pro top, então não temos tempo pra host As bueno pro lobe E é uma nigga, nós vamos pro top, então não temos tempo pra host As boina pulou Olha minha ganga, vamos atrás de todo o meu fucking dope Eu e o meu nigga, nós vamos pro top Então não temos tempo pra host As boina pulou Olha minha ganga, vamos atrás de todo o meu fucking dope Eu e o meu nigga, nós vamos pro top Então não temos tempo pra host As boina pulou Olha minha ganga, vamos atrás de todo o meu fucking dope